Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, vou estar apresentando nossas promoções do mês de junho, tá? Nossos kits promocionais, vou deixar um vídeo de vendas aí gravado, todo mundo que tiver interesse em comprar e que tiver assistindo esse vídeo no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos nossos grupos de venda quem gostar é só anotar o código e passar pra gente, tá? Via WhatsApp, tá bom? E quem quiser participar do nosso grupo de vendas também, do WhatsApp, tá? Só chamar a gente no WhatsApp que a gente adiciona vocês lá, tem três grupos de venda, tá? Nossos kits são promocionais, tá pessoal? Eles estão em promoção com desconto, já vem com desconto não dá pra dar mais desconto, não dá pra dar brinde, não dá pra dar frete o que tem de brinde vai incluso já, não adianta pedir, tá bom pessoal? Então vamos lá, eu vou começar apresentando o kit mais vendido de 2020 e 2021 também vendeu muito, muito, muito ainda e tá vendendo bem em 2022, tá? Então é um kit que ele já tá com nós há três anos, ele foi modificando algumas coisas, tá? E isso é normal, já vou deixar avisado que se um item for diferenciado do que você viu nesse vídeo ou em outro vídeo, é trocado automaticamente pra gente manter o padrão de plantas bonitas, tá? Então se uma planta já tá ficando mais fraquinha, porque a gente vai pegando as maiores e aí vai sobrando as maiores, aí a gente vai e troca esse item, tá bom? Tenta pegar uma coisa que é quase parecida e tal, pra pessoa ficar satisfeita com a compra, tá? Então eu vou apresentar o kit 435, que foi um dos nossos kits mais vendidos aí de todos os tempos, tá? Vou começar apresentando pra vocês aqui, ó, a nossa LCG Robring, né? Vou colocar uma foto aí do lado, olha o tamanho dessa planta, pessoal Essa daqui no kit, o kit com 5 sai 149,50, mais o frete Ela vai sair por 29,90, olha o tamanho dessa planta Por 29,90, LCG Robring, tá? É uma maravilha de planta Aqui vem a Triane com a memória Alberto Wenzel Olha que planta bonita, bem formadinha Top, é uma planta que não cresce muito, tá? O porte dela é esse mesmo, não cresce muito São todas plantas adultas que eu tô apresentando, tá? Aqui é a Chunier com a Archante Comida Suzuki Dá muita coisa bonita Olha que show Olha o realizamento disso, tá? Mais uma aqui, ó Do Viana Áurea com a Leopold Trilabelo Uma planta muito show, tem o resultado dela aí já Pode acontecer variação por secruzamento Todas elas, tá, pessoal? Sai muita coisa bacana Móter com a Irene e com a Casitas, tá? Uma outra planta show Então esse é o kit 435, pessoal Tá custando R$ 149,50 Você quer comprar o adubo? A gente tá vendendo um adubo completo Muito bom esse adubo orgânico, tá? Vem com todos os micronutrientes minerais Vem com uma fórmula muito boa Ele não vem açúcar Igual aqueles outros orgânicos Aí enche seu substrato de formiga Esse não, tá bom? Esse é excelente Se você comprar ele avulso Ele tá custando R$ 39,90 Se você comprar no kit A gente vai fazer um desconto Pra R$ 35,00, tá? Comprou o kit Mais o adubo Vai sair aí em torno de R$ 185,00 Mais o frete Esse aqui é um quilo Dá pra você usar Esse aqui você coloca uma colher por vaso Se você tiver plantas adultas Ele vai render na média De 50 aplicações Porque você vai aplicar a cada 90 dias também, tá? Vai aplicar hoje E daqui 90 dias você faz outra aplicação Ele é completo, tá? Por isso que ele chama completo Floração, arraizamento e manutenção, tá? Ele ajuda muito Muita gente tá gostando do resultado do adubo, tá? Então é isso daí, pessoal Esse foi apresentado o kit R$ 4,35 R$ 149,50 Mais o adubo Vai pra R$ 185,00 Mais o frete, tá bom, pessoal? Agora eu vou apresentar pra vocês Outro kit de plantas adultas Que ele tá custando R$ 149,50 Também Quer pegar a promoção do adubo Dá pra fazer também Vai sair com desconto Ele é o kit R$ 349,00 São plantas adultas também, tá? Eu vou começar mostrando aqui Pela catileia ludigese Olha que plantinha bonita Show Tá muito top Veja a flor dela aí, tá? Ele vem também O Mayane Leopard com Brabantia Dá umas florzinhas muito bonitas Esse cruzamento, tá? Deixando a foto aí sempre Aqui, ó O Cone Mendei Rao com Thiago Suzuki Dá uma flor cor de rosa Muito cheirosa Muito boa, né? Muito bonita Olha que plantaça que vai vir no seu kit, hein? E aqui Vem por último A catileia Portia, tá? Uma florzinha rosa muito bonita Vou deixar a foto dela aí Pra vocês verem Então, esse é o kit R$ 349,00 Quer pegar o adubo completo? Vai entrar na promoção Você vai pagar R$ 185,00 mais frete Quer só o kit? Você já tem o sistema de adubação aí Beleza Vai custar R$ 149,50 mais frete, tá, pessoal? Vou apresentar pra você agora Um kit que vai 10 catileias adultas Por R$ 299,00, tá bom? Essas plantas, você quer comprar a vussa? Gostou de alguma? Pede o nosso catálogo do WhatsApp Chama o vendedor lá Vou deixar o link aí na descrição Embaixo, nos comentários Entra lá, fala direto com o vendedor É só clicar no link E vai sair direto com o vendedor Muitas das vezes vai falar direto comigo, tá, pessoal? E esse kit aqui vai estar custando R$ 299,00 Se você comprar a vussa Cada planta dessa R$ 32,50 Então, o kit com R$ 10,00 Você vai ter o desconto aí De R$ 32,00 pra R$ 29,50 Vai dar um bom desconto aí em R$ 10,00, tá? Vai dar mais ou menos uns R$ 15,00, R$ 20,00 de desconto Já ajuda bastante, né? E... Que é o adubo Dá pra comprar Embutir o adubo também Vai sair na promoção Por R$ 35,00 o adubo nosso O adubo muito bom, tá, gente? Então, eu vou começar apresentando O kit R$ 325,00 Que vem 10 adultas E eu vou mandar um brinde, tá? Ah, tem como escolher o brinde? Não tem Porque eu vou ver na hora O que eu couber na caixa A gente envia, tá? Então, vamos lá Uma garpa Garpa ao gold Com chifre rubi Com exótica e drin Um cruzamento muito bom A planta tá excelente Tá muito bonita Tá? Aqui, vou ter a xialim Com a sun rubi também Dá flor muito escura, tá? As duas são vermelhas, né? Aqui Nobles faco Snowflake É uma planta branca Confirmada Tá muito top Quer comprar ela? A vussa tem no nosso catálogo R$ 32,50, tá? Aqui no kit Ela vai sair R$ 29,90, tá bom? Ah, quero trocar Uma planta do kit Não pode O kit já vem multado Só vai ser trocado Se a gente tiver algum problema Pra manter a qualidade A gente vai trocar as plantas, tá? A LECG Robling Cerulha Muito top também Olha o vegetal disso aqui Gente Vai pagar R$ 29,90, hein? Olha que planta Essa top Vou te mandar plantada E você não vai ficar mexendo em vaso Não arrancando do vaso, tá bom? Deixa ela plantada lá Não faz bagunça não Você vai matar a planta Tem hora certa Você não sabe qual que é a hora certa? Inscreve no nosso canal do YouTube Dá uma olhada nos vídeos lá Que você vai achar Todas as dicas, tá? Percivaliana Com chialim, tá? Um cruzamento muito bom também Goldenzele Essa Goldenzele é show Vou deixar a foto dela aí É um meristema Olha que show que ela tá Tá muito bonita também Uma planta dessa Eu já vi gente vendendo a R$ 60,00, viu? E vale, hein? Percivaliana Com cornelia Essa daqui dá uma planta cerulha Muito bonita também Vou deixar uma foto aí, tá? Muito show Aqui Pastoral Inocência Com Noblesfá Já deu bastante cor de rosa São muito bonitas as plantas, tá? E aqui João Paulo Sontes Com Chinaleide E por último Virgínia Ruiz Com Pastoral Então essas são as 10 Eu vou mandar mais um brinde O brinde A gente vai ver o que cabe O que dá certinho, tá? Quer comprar o adubo? Vou encaixar o adubo Por R$ 35,00 Nesse kit aí Ah, eu quero comprar só o adubo Vai pagar R$ 39,90, tá? O adubo é muito bom E vale cada centavo, tá gente? Tem gente vendendo mais caro, tá? Mas é A gente tá vendendo aí A R$ 35,00 Até R$ 40,00 Depende da compra Que a pessoa fizer, né? Quanto mais você comprar Mais desconto você vai ter, tá? Então pessoal Se você não se inscreveu No nosso canal do YouTube Se inscreve lá Segue a gente no Instagram No Facebook Tudo esse trem aí, tá bom? Compartilha Ajuda a gente Comenta Tá? Vamos interagir Eu vou apresentar mais um kit de adubos, tá? Fiz uma promoção também Pra quem gosta de Denfal, tá gente? As plantas mais vendidas Isso aqui na verdade é um Dendobra, né? A gente chama de Denfal Mas é um Dendobra O que eu tenho aqui São 5 Denfais Por R$ 99,00 Mais o frente, tá? Plantas adultas Aptas a florescer, tá? Aqui hoje Eu consegui separar 5 Diferentes, entendeu? Elas estavam floridas Eu consegui separar Certo? Mas o kit Não tem como saber Que vem Porque tá misturado Quando a gente compra do importador Já vem misturada, tá? Então Ela vai sair nessa promoção Eu não vou saber identificar a cor pra vocês Pode ser que venha duas brancas Você vai ter que estar Concordando com isso, tá bom? E a gente não tem a vulsa Só vendo no kit, tá? E aí São muito lindas, né pessoal? Pra quem gosta de Denfal Eu particularmente gosto Olha essa como é bonita Olha essa outra aqui Como é diferente Muito top Na verdade o Denfal Ele é um Ele é um Dendobre, né? Mas ele tá apelidado De Denfal, né? Então tá aí Esse kit aqui, ó Ele sai por R$99,00 mais o envio, tá? Eu vou tentar pegar sem flor Por quê? Porque vai chegar na sua casa Não vai estar estragada Vai comprar pela internet Vai ficar aí 3, 4, 5 Às vezes 10 dias Dentro de uma caixa A flor não vai aguentar A planta aguenta A planta aguenta 2 meses dentro de uma caixa Sem água, sem luz Mas a flor não A flor é muito sensível Então a gente vai tentar mandar As plantas sem flores Pode ser que tenha alguma outra Subindo no ar Se a gente manda Vamos tentar pegar diferente Pra sair uma de cada cor, tá? Então vai custar R$99,00 Mais frete O código desse kit aqui De Denfal, pessoal Eu esqueci Deixa eu ver se eu lembro Vamos colocar como 305, tá? Kit 305 com 5 Denfais, tá? Isso daí já dá pra me saber Que é esse kit de Denfal Eu vou falar Eu quero o kit de Denfal, tá? Porque a gente inventou Esse kit agora, tá? Então vai estar custando R$99,00 mais frete Kit 305, tá bom, pessoal? Agora, pessoal Quero estar apresentando Um kit de Valkyrie Pra vocês Ele tem vendido bem também É o kit 304 Ele vem 5 Valkyrie Aí semi-adultas Aptas a florescer já, tá? Pode ser que ano que vem Aí já comece a florescer Esse ano Eu não sei não Vai vir duas no Toquinho José Bueno com quase igual E a Tóquio Semi-alba Uma flor semi-alba Muito top E essas duas Vêm no Toquinho, tá? Aí eu vou colocar também Uma noiva com carola Na cuia Uma Daiane Vênzio com Princesa Ana Com Estrela da Colina Na cuia E mais uma na cuia Que é A Valkyrie A Raia da Canastra Com a Alba Marina Então vai vir essas 5 Valkyrie Por 180 reais Mais o frete Kit 304, tá bom? E se você quiser um adubo A gente caixa no adubo Ele sai na promoção 35 reais Esse adubo, tá? O adubo é muito bom, gente Eu recomendo Se não gostar Se não surgir efeito Devolve o dinheiro Tá bom, pessoal? Adubo top Top, 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 top Uma colher Vaso grande Uma colher de sopa Vazinho pequeno Uma colherzinha de chá Ah, coloca onde? De qualquer lugar Atrás, na frente Eu prefiro colocar na frente Porque aí o raizamento Tá mais na frente Vai absorver mais, né? Tá, 39,90 Que é pegar nos kits promocionais Ele vai sair por 35 reais, tá, gente? Então, pessoal Agora eu vou apresentar o kit 303 Que ele vem com 10 espécies Pra florescer na média De um ano, dois anos Depende do cultivo, tá? Por 250 reais Mais frente, tá? Então vamos lá Kit 303, né? Ó Ele vem uma chiliriana Cruzamento de chaniriana Vem uma leopolde cerulha Vem um cruzamento de triane, ó Cerulha com triane e cerulha Um cruzamento de cerulhas Tá bonita Vem uma catilheia Aurentiaca laranja Muito top essa planta Muito procurada Vem um dendobre tangerino Tá? Muito bonito também Vou colocando as fotos aí do lado Ó Uma metistagrosa Áurea com cerulha Essa planta aqui vai dar Muito coisa boa, tá? Uma triane Outro cruzamento de triane, ó Triane junho com triane deltoro Vai dar coisa boa também Pra quem gosta de triane Ó Uma triane semi-alba Com a triane e oceane Vai dar coisa boa também Esse cruzamento Aqui a Dorminiana Selfie Essa planta aqui Tá até extinta da natureza, tá? O habitat dela não tem mais Que tinha no Rio de Janeiro Não tem mais Ó Aqui outro cruzamento de triane, tá? Então vai ter essas 10 Por 250 reais mais o frete, tá pessoal? Mudas pra florescer em 2 anos Quer encaixar o adubo? 35 reais, tá bom? Então esse é o kit promocional E agora eu vou mostrar Outro kit promocional Que ele vai sair Por 150 reais Por 200 reais É o kit 302 Esse kit tá vendendo muito Vem 10 cruzamentos 10 híbridos aí Pelo valor de 200 reais Mais o frete, né? Então vamos lá Vou apresentar pra vocês Aqui eu vou ter A Sonelar com a Finaleide Com a Mia Spatio Aqui a Recanto Satisfaction Com a Tropical Trick Com a Litra Mariana Aqui Ana Maria Varusa Com a Aqua Express Móter com Irene Com Casitas Só cruzamento Top, hein pessoal? Vânia Miller Com Triane Trilabelo Toshia Oca Com Trelebrose Essa aqui vai dar Uma coisa muito bonita, viu? Aqui a Havaian Com Chinese Brose Outra coisa chique, hein? Essa daqui eu gosto Bastante também Jiminy Crypt Com Pão de Açúcar Com a Pedra da Gávea Coisa boa, hein? Vai sair legal Pra caramba Esse cruzamento Ó, Intertesta Alba Com a Havaian Pra dar planta branca, tá? Esse cruzamento aí E a Delta King Com Gisele Cruzada com a China Lady Com a Minha Spassion Então são essas 10 Por 200 reais Mais o frete, tá? Se o cliente quiser Comprar o adubo promocional Vai sair por 35 reais Tá bom, pessoal? O frete vai Vai depender da região Pessoal, eu mando plantada É difícil eu tirar do vaso Só se a pessoa quiser Aproveitar Um frete mais barato Aí eu tiro do vaso Mas eu não recomendo Por que eu não recomendo? Porque você vai perder O tempo de reprante O tempo de reprante É quando a planta Tá brotando Se a planta não tá brotando É muito difícil Pra ela desenvolver Você tira ela do vaso Ela traz a floração Então compra sempre Orquídea plantada Ah, eu só envio desplantada Por que o cara vai Vai reutilizar um vaso desse Que é usado Vai reutilizar o substrato Não Não tem necessidade disso Então o cara que vende Ele tem que te mandar plantada Tá? Então é isso daí Agora eu vou mostrar um kit Pra vocês que eu vendo Bastante também Que é o Kit 300 Que ele vem Dez mudinhas Pra florescer Na média de dois A três anos Vai depender do cultivo Tá? Por 150 reais Mais o frete Tá bom, pessoal? Kit 300 Ó Ana Maria Varusa Com NSA BLC Durga Com a Letra City Wax Catiléia, né? A Jiminy Crypt Com pão de açúcar A Purpurata Carne A Purpurata Carne Muito top Ela é vermelha e branca Muito bonita, pessoal Tô deixando a foto aí do lado Viu? Pokai Tangerine Com Tropical Trick Delta King Delta King Com Gisele Coxina Lady Com Mias Passion Recanto Satisfaction Com Tropical Click Um Dendobra Agregato Olha que show Tá quase adulto Essa planta Não cresce muito Uma Leia Lauri Suave Ela já tá adulta também, pessoal Uma Micro Orquídeo Que não cresce muito, tá? Muito bom tá esse kit Viu? A Triane Junior Com a Triane Del Triane Del Toro Com a Triane Tipo Rude Outro cruzamento de Triane Esse kit 300 aqui Eu vendo ele Faz mais de 5, 6 anos Sempre vai mudando, pessoal Às vezes você viu Um vídeo antigo aí E agora Essas que estão indo, né? O nosso projeto Desse kit É mandar mudas Pra florescer Na média de 3 anos, tá? Mandar cruzamentos Diferente E ele tá custando R$ 150,00 Mais o envio Se você quiser encaixar O adubo Vai sair na promoção R$ 35,00 Né? E mais o frete Aí eu mando plantado Igual eu expliquei, tá? Olha aí Que kit bacana Com 10 mudinhas Pra quem gosta de De cultivar De ver crescer Eu gosto Particularmente De ver a planta crescer, tá? Até a planta florescer Isso aqui é legal demais, tá? Pegar mudinha desse tamanho Menos que isso Eu não vendo Até a gente tem no frasco Tem na bandeja Mas é difícil vender É uma coisa ou outra Só se tem no Porque assim Fica mais fácil Para o cliente, tá? Então pessoal Esses foram os kits Que eu apresentei pra vocês Né? Promocionais aqui Do nosso mês de junho Esse vídeo Vai ficar rodando No Facebook No Instagram No Youtube Se você gostou Anota os códigos Passa pra gente Lembrando Que os cruzamentos Podem ser trocados Automaticamente Porque Se uma planta Ficou mais escassa A gente vai manter A qualidade E vai colocar Uma planta Que tá melhor Vamos trocar, tá? Às vezes Não dá nem tempo De avisar Porque A gente já fez Outro vídeo A pessoa viu Um vídeo antigo Então fica esperto Com isso, tá? E todos esses cruzamentos Tem capacidade De dar variação De cor Porque é um cruzamento Que ele dá muita Variação Não sai uma igual a outra Entendeu? Às vezes você tem um cruzamento Que ele sai do rosa escuro Vai pro rosa claro Sai alguma coisa Semi-alba Sai alguma coisa alba Então essas coisas aí É normal, tá? Então é isso daí, pessoal Esses foram os kits aí Que a gente apresentou Você gostou Entra em contato com a gente Se você quer pegar mais plantas Que a gente vende a rosa Entra no nosso grupo Do WhatsApp Pede pro vendedor Adicionar você Que a gente vai estar Ajudando vocês Dessa forma, tá, pessoal? É É isso daí, pessoal Vou apresentar também Outros kits Mas em outros vídeos Pra não ficar longo Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal É só chamar a gente Obrigado Tchau, tchau